Música O Ceará passou pela marcação, tem o Lucas Silva pedindo um bolão pra ele, entrou na área, Lucas Silva bateu, desvia na zaga Pedrão também é da base do esporte Exatamente, Diego Pedrão, zagueirão de 22 anos, formado na base do esporte, chegou a atuar profissionalmente pelo esporte Está emprestado, inclusive pelo esporte ainda, ele que já também integrou o elenco do Caralho City na Série A1 do Estadual e na Série D esteve no Sergipe Ele sai ali pra dar o bote e tá com ótimo timing, eu não tenho aqui a ficha do Pedrão, o Pedrão é muito grande E o Júnior Carioca tem um 91, então são dois jogadores complicados pra serem marcados na bola aérea ofensiva E lá atrás eles também estão conseguindo dar o bote por baixo e quando a bola vem por cima eles chegam primeiro Consiga reter um pouco mais a bola, né? Esses 11 minutos desse segundo tempo foram 11 minutos do retruco Vamos ver o Fernandinho bloqueado pela marcação do Pedrão Danielzinho Passa mais atrás, manda pra frente o Pedrão De peito ajeitou o Tarcísio Música 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 Vine cobra pelo lado esquerdo Mandou a bola na área, olha o toque Pra fora na cabeçada do Pedrão Música 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 Brecou, saiu do marcador, passou por mais um, entregou no meio, tentou pro Júlio, corta a zaga da equipa do Porto Música Música Eu vou te chamar de me, royalty Eu vou te chamar de me, royalty Eu vou te chamar de me, royalty O William, não tem impedimento Levantou a cabeça, contra dois Jogou na área, quem é que chega? Toca de cabeça Pedrão E é mais um escanteio crucial Lá vem o Gustavo Hermel Dessa vez ele fez um levantamento Afastou de cabeça Pedrão A Iba Olha pra área Faz o passe com Edson Lucas Na ponta esquerda, o cruzamento Manda de novo pra escanteio Pedrão Tudo certo com o Corrêa A bola volta a rolar Nessa segunda etapa Pedrão Fica jogada de perna direita Boa bola com Edvine A bola volta a rolar A bola volta a rolar Música Mudou pra frente o Porto Foi agarrado, mas é falta Deixou seguir Olha o Jefferson, passa pro 2 Tentou o Cássia Ortega o corte Do número 4 Pedrão Ela tá viva Tentou o Michael Fenix, mas a bola acabou ficando pro Mondragón Música Música Devil in a red dress Call 9-1-1, I'm a killer No way to confess Bang, bang, got my hand on the trigger Devil in a red dress Call 9-1-1, I'm a killer No way to confess Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang Bang Bolo unche ali, meu amigo E lá vem mais um cruzamento Bola na área da equipe do Porto Sobe de cabeça o Pedrão pra tirar A bola sobra lá na frente com o Alisson Música Bola na área da equipe do Porto Música Para a equipe do Porto Vai pingar bola na área Cruza Danilo, vamos ver quem é que sobe de cabeça Olha o lança, a bola fica viva A sobra pro Danielzinho Música Olha onde já tá o zagueiro Pedrão aí é zagueiro Avança no gramado a equipe do Porto Boa bola Música 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 Trabalha Pedrão Sai bem ali da marcação O Jason Aí a bola longa Já lá pro lado esquerdo Já lá pro lado esquerdo Olha o cruzamento A chegada da Fogados Pedrão Mergulha por ali pra Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho